Música Provavelmente a coisa mais importante que um músico pode querer Você não precisasse colocar o nome na capa do disco, basta ouvir para saber Isso é ótimo Música Nuno Mindeles, o Brasil também tem blues no sangue Música 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 Comecei fazendo violõezinhos de lata, mesmo antes de ganhar um violão de verdade Música 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 Esse foi um álbum chamado Texas Bound, que foi gravado em 95, saiu em 96 E na países em 15... E na Europa ele causou um um certo frenesi na época que saiu Licenciado pela Antones pela antes polança przez oses Pro mercado Europeu Então ali eu fiz várias turnês e tinha que... Enfim, cheguei a ficar 58 dias Tocando com um fim de semana de folga Era um negócio Música Essa é uma música chamada Hugs, desse mesmo álbum Texas Bound, que foi um dos, diria, petardos que causaram aquele frissonzinho todo. Porque a música era faixa 1 e ela é muito impactante e tem uma guitarra que requer dar trabalho, dar um certo trabalho. A música chamada Hugs 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 É uma coisa fantástica, que era um recurso que a experimentação da época descobriu aquilo e o cara que sabe usar aquilo faz um som completamente fantástico. A música chamada Hugs 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E a gente foi conhecendo o Nuno Descobrindo que ele era um guitarrista sério mesmo Que tinha um trabalho super bacana Aí de repente ele lança o primeiro disco Que inclusive citava a gente numa letra Falava Blues etílicos, Walls in Town Blues etílicos estava na cidade Numa música E foi quando a gente começa a se aproximar e participa juntos de alguns grandes festivais de blues que aconteceram ali nos anos 90 em geral E a partir daí eu admiro muito o Nuno pela capacidade dele de ser um músico eclético, um músico que sabe tocar blues bem, sabe tocar rock bem E que como nós, como nós, como nós do blues etílicos também, apostou em criar músicas em português, ele faz tanto trabalho de releituras de clássicos de blues, como também compõe suas próprias músicas em português E um músico que sempre buscou lançar um trabalho novo, um disco novo com uma proposta diferente Não ficou preso na mesmice Então além de ser um virtuoso de guitarra e um grande cantor É um cara que experimenta, que tenta trazer novidade para o blues E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu costumo brincar e dizer que quando as pessoas me cumprimentam, oh, você toca e tal, eu falo, não me dê os parabéns, porque isso aí é quase patológico, é como se fosse um autismo. Eu acho que essa assinatura deve ser essa coisa de você se especializar, você sai da fase de aprendizado para uma fase orgânica, na verdade é o que você é e esse aprendizado te deu a técnica suficiente para você conseguir externalizar o que você é. Não há muita diferença para mim entre o que você está tocando ou o que você escreve ou o que você fala, acho que é tudo uma coisa só, muito orgânica, muito você e no caso específico do instrumento, o aprendizado te permite colocar para fora tudo isso, sem esse aprendizado você tropeçaria na parte técnica, é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.